É um grupo de mulheres destemidas. O que elas querem é conhecer um pouco mais sobre máquinas pesadas. Para falarem de igual para igual com os homens, decidiram então pegarem peças de tratores. Para estar fazendo uma garantia, a gente precisa de um relatório especificando qual o defeito da peça, quais as causas, porque às vezes pode ter sido, às vezes essa peça estragou, mas às vezes nem é ela, pode ser outra que causou o defeito. Então sim, para a gente estar conhecendo, para até questionar sobre um relatório mal feito. O grupo feminino faz parte de um time de trabalhadores do setor de autopeças. A empresa de agronegócios decidiu ampliar o conhecimento delas para garantir resultados. Os resultados são menos tempo de reparo do trator na oficina, maior conhecimento dos técnicos no campo e no final é o cliente satisfeito. Nomes que antes eram estranhos, ficaram pertinho do universo delas. Era novidade, na verdade era um bicho de sete cabeças, agora dá para ver bem o que é um turbo, o que é uma biela, o que é um pistão. Agora a gente está entendido, é a função de cada um. Segundo o levantamento do Instituto de Ensino e Pesquisa, nos últimos 30 anos aumentou a presença da mulher em funções que antes eram masculinas. Entre os engenheiros, a participação passou de 5 para 11%. Não há nada mais masculino que uma oficina mecânica. Notar a presença delas neste território é quase impossível. Mas os tempos são outros e essa história aí está mudando. E aos poucos, elas ocupam um lugar que antes era só deles. Beatriz conquistou um lugar neste espaço. Há seis anos é consultora técnica. É ela quem fiscaliza todos os carros que vão passar por revisão. Mas antes de chegar aqui, ela teve que quebrar a barreira do preconceito. Antes de começar a atender aqui, eu tive que fazer vários cursos na montadora, de mecânica, elétrica, transmissão. Chegava lá, só tinha homem, só mecânico, homem. Aí eu chegava assim aqui, todo mundo, parava a sala, né? Todo mundo olhando para a minha cara. O trabalho exige um olhar feminino em todos os detalhes. Rodas, rolamentos, pastilhas. Nada escapa de Beatriz. Especialista no que faz, ela já conquistou clientes. Carlos, por exemplo, nem duvida na hora de fazer a manutenção do carro. Eu vejo de muito bom grado, porque é sinal de que as mulheres, elas estão a cada dia mais mostrando que pode também fazer coisas que os homens também fazem. Fora do mercado de trabalho, elas também buscam independência. Que tal se livrar do sufoco de pedir ajuda, que nem sempre é rápida? Infelizmente, eles estão um pouco egoístas. Eles acham que sabem e chega até a machucar um pouquinho a gente. Espera, espera, já vou fazer. É onde você vai lá e fala, puxa vida, eu queria tanto aprender para fazer. Por isso que a mulherada decidiu ir à luta e colocar a mão na massa. Nesse curso, o grupo aprendeu a fazer reparos básicos, como consertar um registro ou um chuveiro. Tiveram a oportunidade de entrar no universo deles. E olha que nem precisou de muita força. A gente acaba percebendo que a força, ela não é tão essencial. A gente às vezes precisa pedir ajuda a algum banheiro, alguma coisa que precisa. Mas o principal do trabalho, o essencial do trabalho, a gente consegue fazer com um pouco de jeito. E é mais aquela dedicação do que a força. Dona Rose sempre dependeu do marido para ajudar nas tarefas mais difíceis. Viúva, ela se viu obrigada a aprender. A gente tem que aprender a conviver com isso, né? Tem que tentar resolver. Algumas lições são fáceis. O chuveiro não para de pingar. Duas coisas importantes antes de qualquer coisa. Mangueirinha aqui em cima e abertura do chuveirinho. Essas duas coisas normalmente resolvem o pinga-pinga. Aula dada e adeus dependência. Quem disse que elas não podem? Hoje em dia a mulher está mandando em tudo, né? A mulher está aí para ser feliz.